Para refletir um pouco sobre o feminino nos filmes de terror, iremos abordar nesse vídeo dois filmes do subgênero slasher, Halloween, A Noite do Terror, de 1978, e Sexta-feira 13, de 1980. O subgênero de horror chamado slasher surge na década de 70 e se torna popular na década de 80. Normalmente é composto por filmes que trazem um psicopata que persegue e mata um grande número de vítimas, resultando apenas em um único sobrevivente ao final da narrativa. A maioria das vítimas são adolescentes no início da vida sexual e que podem também estar envolvidos com drogas. As mortes são violentas, porém há uma elaboração maior no assassinato feminino, que são mais cruéis que o masculino, e muitas vezes o maior motivo para uma jovem morrer nesses filmes é somente o fato de serem mulheres. Não é à toa que isso aconteça, já que a sexualidade feminina ainda se qualifica como uma preocupação social pelo neoconservadorismo, e nesse cenário surgem obras que abordam essa sexualidade como algo sujo e transgressor. Halloween, a noite do terror, é um dos filmes mais vistos e referenciados no cinema estadunidense, e foi a obra responsável por popularizar a fórmula stalk and slasher, perseguir e matar. O longa gira em torno de um assassino desequilibrado chamado Michael Myers, que após fugir de um hospício, passa a perseguir os moradores de uma pequena cidade no dia das bruxas. A primeira cena do filme informa que é Michael Myers, mostrando a partir do seu ponto de vista a sua índole. Temos a câmera subjetiva do olhar de alguém que rodeia uma casa. No ambiente, há uma moça e o seu namorado no sofá. Os dois sobem às escadas e são seguidos pelo observador e assassinados com uma faca. Depois descobrimos que se trata do jovem Michael, uma criança vestida de palhaço de aparência apática. O filme se passa 15 anos após esse caso, quando Michael, já adulto, escapa da clínica psiquiátrica onde estava institucionalizado, e retorna à cidade em que morava. Lá ele encontra um grupo de jovens amigos e passa a persegui-los. E como na regra do subgênero, somente uma moça, chamada Laurie, sobrevive. As vítimas são normalmente jovens de atitudes mais livres e inconsequentes, que consomem bebidas alcoólicas, drogas e exploram a sua sexualidade. Estão inseridos num sistema familiar negligente. Então a figura do Slasher surge como uma punição para aqueles jovens que têm comportamentos imorais. Então ele seria, nesse filme, um justiceiro dos valores conservadores, que regem a sociedade e a cultura. Michael Mayer seria o mal encarnado, pois aparentemente não há uma razão concreta para justificar a sua atitude cruel e sanguinária. Ele se associa à figura do bicho-papão, uma mística criatura que pode ter muitas formas, e se relaciona com as ideias culturais de certo ou errado. O bicho-papão é utilizado para ensinar as crianças a cumprirem regras e a terem atitudes dentro de um padrão desejado. E é por isso que podemos considerar Michael uma representação desse monstro, pois o seu objetivo não é trazer uma ordem, mas apenas castigar aqueles que descumprem as regras morais pré-estabelecidas naquela sociedade. E essa ideia se torna consistente quando reparamos na Final Girl, a única sobrevivente. Laurie seria uma jovem dentro dos padrões tradicionais. Ela é dedicada aos estudos, possui qualidades femininas ligadas à maternidade, é doce e educada. Estas seriam características que supostamente poderia blindá-la dos ataques, o antagonista da história. As características que fazem dessa obra um ótimo filme de terror, são, entre outras coisas, a verossimilhança trazida pelo grafismo dos acontecimentos representados na tela, pois são ilustrados fatos que podem acontecer na realidade, junto com a estrutura de causa e consequência. Ele utiliza uma espécie de conto punitivo para determinar os valores tradicionais em um período ligado à ruína dos princípios reacionários. Sexta-feira 13, gira em torno de um acampamento chamado Crystal Lake e do assassinato de jovens por um desconhecido no local. O filme tem início com a apresentação de um casal de monitores que deixam as suas atividades para namorar escondido, e lá são assassinados afacados por um desconhecido. 22 anos depois, as atividades do acampamento voltam, e um novo grupo de jovens vão ao local para trabalhar como monitores, e novamente uma atmosfera estranha passa a reger a natureza do lugar. Bem antes do início do verão, os assassinatos recomeçam, e o ambiente do acampamento de férias, lugar significativo na cultura estadunidense e bastante frequentado pelos jovens como um ambiente amigável de encontros e novas experiências, se reconfigura através do terror e do caos. É bem clara a referência que Sexta-feira 13 possui de Halloween, já que ambas utilizam o recurso da câmera subjetiva. Decisão essa que prioriza a perspectiva de um assassino, e ao mesmo tempo oculta a sua identidade. A grande aprovação do público resultou em muitos filmes que referenciam o longa, e também nos demais longas que dão sequência a essa trama. É interessante observar que os personagens são típicas figuras do imaginário norte-americano, bastante utilizadas em outros filmes também. Temos o atleta, a garota sexualmente ativa, o engraçado do grupo, o namorado romântico, e a garota simpática, que será a única sobrevivente. Os jovens têm mortes violentas, porém as meninas possuem as mais severas, o que seria uma punição pelo comportamento desregrado, o que as torna as principais vítimas do matador. Já a Final Girl seria a única que possui um controle maior do seu corpo, se adequando aos padrões conservadores. Mas há uma outra figura feminina no filme, representada pela mãe de Jason. Ela é uma espécie de síntese da maternidade anormal, causadora de conflitos e provedora do mal pela falta de controle. A personagem é aparentemente gentil e amorosa, mas aos poucos vai tomando uma posição mais insana e violenta. A mãe, nesse caso, enlouquece pela sua impossibilidade de cumprir o papel de mãe, pois seu filho morreu afogado no acampamento. A imagem da mulher assassina não é tão abordada nos filmes de terror, e é perceptível que quando ela é explorada nas narrativas, suas motivações são diferentes das dos personagens masculinos. Nesse caso, a mãe surge como um elemento punitivo para aqueles jovens, diferente de Michael Miles em Halloween, já que ela está inserida numa estrutura familiar. Tanto o Halloween quanto o Sexta-feira 13 utilizam elementos básicos que serão incorporados em outras cinematografias. O assassino sanguinário, as vítimas jovens, o uso das armas fálicas, a existência da Final Girl, que é a única sobrevivente do grupo por se adequar mais aos padrões tradicionais e neoconservadores divulgados nos Estados Unidos em 1970 e 80. Mas algo que chama bastante atenção também é a extrema violência direcionada ao corpo feminino. E isso é preocupante quando lembramos que os filmes de terror estão inseridos dentro de uma representação de gênero, e grande parte do seu público são adolescentes que criam identificações com os personagens. Então, com base na maneira como esses filmes exploram o feminino, relacionando-o à impureza e à imoralidade, inserindo-o dentro de uma estrutura punitiva, essas obras podem ser vistas como formas de advertência para determinados comportamentos das jovens moças e que, de acordo com os ideais conservadores, devem ser exterminados.